Olá doutor, olá doutora, meus alunos da OVR na área, cheguei no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático, trazendo um tema na nossa dica de direito processual no trabalho de hoje que vocês pediram, vocês pediram, porque eu digo, aqui é só você escrever, fala o que você quer, fala aqui, me chama no meu Instagram, no inbox lá, no arroba prof.renzete, enfim, pede, fala sobre esse assunto, eu falo, eu falo tudo o que vocês querem, porque isso aqui é nosso, sempre repito isso, e se você gostou dessa super dica de hoje, para a nossa primeira e segunda fase também, é claro, já dá um like aqui, ativa as notificações, não se inscreveu? Então vai, se inscreve no canal, comenta, comenta, me conta como é que está essa preparação, comenta o que você quer escutar, o que você quer ouvir, já disse, é nosso, vamos caminhar juntos, para vencer o primeiro degrau, vencer a primeira fase, e caminharmos para a segunda fase, segunda fase em trabalho, onde eu serei o seu treinador, e eu vou te entregar essa carteira, vamos lá, então homem de Deus, qual é a dica de hoje, me conta, vamos falar sobre o procedimento sumaríssimo, essa é a nossa dica, não existe dificilmente uma prova de direito processo ao trabalho, ainda mais na OAB e FGV, que não cobre o procedimento sumaríssimo, vamos lá, o procedimento sumaríssimo, ele veio, no ano de 2000, objetivando, é claro, acelerar a prestação jurisdicional, transformar ela de forma muito mais séria, mais rápida, mais efetiva, e surgiu com a lei 9957-2000, muito bem, e se vocês pegarem os dispositivos da CLT, você tem lá a inclusão dos artigos 852A a 852I da CLT, 852A a 852I da CLT, que na minha concepção, ao final desse vídeo, é uma leitura obrigatória, boa notícia, até hoje, não aconteceu nenhuma prova de concurso público, OAB, o que for, dos examinadores cobrarem algo diferente, algo distante da leitura desses artigos, Então, já sabe, quer garantir mais uma questão para somar aí, aos seus 40 pontos que você precisa, é dar uma lidinha básica nesse procedimento sumaríssimo, saiba disso, tá? Muito bem, esse procedimento sumaríssimo, ele é aplicável aonde? Ele é aplicável para as causas que não excedam a 40 vezes o salário mínimo, mas cuidado, o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, da reclamação trabalhista. Repete, repito, o procedimento sumaríssimo, ele vai ser aplicado para as causas que não excedam, que não ultrapassem a 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na data em que você ajuiza a sua reclamação trabalhista. E aí, uma observação já que é importante, o valor da causa no processo de trabalho é o único critério que a gente tem aqui considerado para o enquadramento desse rito, que é o procedimento sumaríssimo. Independentemente, aqui, se a gente estiver falando de complexidade de matéria da causa, enfim, se for causa de até 40 salários mínimos via de regra quase que máxima, eu estarei no procedimento sumaríssimo. Agora, atenção aos detalhes. Esse procedimento sumaríssimo, ele aplica-se apenas aos dissídios individuais. Então, se você estiver falando de dissídio coletivo, você nem pensa em sumaríssimo. Então, sumaríssimo é só para os conflitos, só para os dissídios individuais. Por outro lado, ele é aplicável, sim, nas hipóteses em que você tem uma reclamatória plúrima. E aí, cuidado aqui, quando eu falo em reclamatória plúrima, eu estou falando em pluralidade parte. Eu estou falando em líder de consórcio ativo, por exemplo, onde eu tenho mais de um autor, mais de um reclamante. Então, se eu tiver, eu, João, entrando contra um empregador, isso é uma reclamatória plúrima, e nossa causa for de até 40 salários mínimos, a gente pode se valer do procedimento sumaríssimo? Podemos, sim. Agora, aquela regra volta, vale sempre. Quando o valor não excede a 40 salários mínimos. Para mim, 40 para ele, dando 80, não. A causa total não exceda 40 salários mínimos. Mas cuidado, nós temos as exclusões. Mesmo que você preencha todos os requisitos, dissídio individual, causas de até 40 salários mínimos, cuidado. Se estiver aqui no polo, quem? A administração pública direta, autarca e fundacional, não há o que se falar em procedimento sumaríssimo. Repete, quem está fora, quem está excluído do procedimento sumaríssimo? A administração pública direta, autárquica e fundacional. Quem é a administração pública direta? União, Estados, DF, Municípios. E aí completa, autarquias e fundações públicas que não exploram atividade econômica, não estão no sumaríssimo, estão fora do procedimento sumaríssimo. Isso quer dizer que, cuidado aqui, hein, empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas, direito privado, estão dentro do sumaríssimo. Parou, 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 Renzetti me ensinou. Se a prova contar está fora do sumaríssimo, toda a administração pública direta e indireta, errado, zereta, zereta, só quem está fora é a administração pública direta, autárquica e fundacional, o que não inclui, o que não engloba a empresa pública e a sociedade de economia mista, ok? A reclamação trabalhista, a petição inicial do sumaríssimo, ela tem que preencher todos os requisitos que você já conhece em relação à petição inicial. Mas tem lá dois específicos e hoje praticamente não se fala muito nisso, né? O primeiro é o pedido. Tem que ser um pedido certo, determinado, indicando o valor correspondente. Pedido certo, determinado, indicando o valor correspondente. Segundo requisito, e hoje não precisa nem falar desse pedido certo, determinado, valor correspondente, com a reforma trabalhista, eu vou aplicar isso também para o procedimento regra, que é o procedimento ordinário. O reclamante, o autor, precisa indicar o endereço correto da reclamada. Por quê, professor? Porque não existe citação por edital no procedimento sumaríssimo. O quê? Repete, repito. Não existe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Ora, se não existe citação por edital no sumaríssimo, então compete ao autor, compete ao reclamante, indicar o nome e o endereço correto da reclamada. Agora, cuidado, tá? Só uma observação aqui na sua cabecinha. Essa regra atinge apenas a fase de conhecimento. Infelizmente, o legislador não falou isso, mas fala a doutrina e fala também as provas anteriores. Só para a fase de conhecimento. Se eu estou na fase da execução, mesmo o processo tendo se iniciado no procedimento sumaríssimo, é óbvio que na execução eu posso falar em citação por edital. Tá bom? Parte de advogados tem ônus? Sim. Tem que comunicar aos juízes as mudanças de endereço, as comunicações, atualizações, porque se não fizer isso, vai ser reputado válida, eficazes, todas as informações que foram enviadas para o local anteriormente indicado na ausência dessa comunicação. Então, essa comunicação da atualização processual é responsabilidade, sim, das partes e advogados. Agora, atenção. Se essa reclamação trabalhista no sumaríssimo não preencher todos esses pressupostos, esses requisitos específicos mencionados, a reclamação será arquivada, que é a extinção do processo, sem resolução de mérito, vai ser arquivada. Se gerar o arquivamento, você tem que considerar que o reclamante vai pagar as custas sobre o valor da causa. Não esquece disso. Quem paga custas é o vencido. E o reclamante é o vencido quando não ganha nada. Ganhou alguma coisa aqui? Não ganhou, não. Porque foi arquivada, arquivamento e extinção do processo sem resolução de mérito, o que faz com que o reclamante arque com o pagamento das custas aqui no processo do trabalho. Agora, cuidado. A juíza da reclamação trabalhista, se eu estou no sumaríssimo, ele é rápido e eficaz, a apreciação, de acordo com o legislador, esqueça a prática, tem que acontecer no prazo máximo de 15 dias, podendo constar, é claro, de uma pauta inicial, ou pauta especial, perdão. Uma marca, uma grande, digamos, característica do sumaríssimo, é a audiência única, previsto pelo legislador. Isso quer dizer que, numa única audiência, ocorrerão todos os atos, a conciliação, a instrução e o julgamento. Diferente do procedimento comum, do procedimento regra, do procedimento ordinário, que o legislador quis também a audiência única, só que ele mesmo abriu a porteira e permitiu lá o fracionamento por um motivo de força maior, lembra disso? Pois é, no sumaríssimo não. No sumaríssimo é dito, a audiência única, isso eu vou fracionar em raríssimas exceções. Bom, a gente sabe que o juiz é o diretor, o juiz dirige o processo, então o princípio do inquisitivo ou do inquisitório, ele é muito forte no processo de trabalho, embora a gente hoje fale com a nova sistemática processual civil, no princípio da cooperação, o princípio do inquisitivo ou do inquisitório, ele é muito forte ao processo de trabalho. Por isso, lá é dito claramente que o juiz é o diretor, que o juiz dirige o processo e vai atuar, claro, com sua ampla liberdade para determinar o que ele quiser. Novas provas, afastar provas necessárias, impertinentes, protelatórias, ele é o diretor, ele dirige o processo, não esqueçam disso. Muito bem. Quando a gente fala no procedimento ordinário, no procedimento regra, nós sabemos, aqui é um checklist geral, que o princípio da conciliação, como norteia o processo de trabalho, o juiz deve tentar conciliar as partes. Parou, parou, parou. Olha o que eu disse. O juiz não está obrigado a conciliar as partes, mas o juiz é obrigado a tentar conciliar as partes. E lá no procedimento regra, no procedimento ordinário, o juiz tem dois momentos para isso. Primeiro, quando o juiz abre a audiência e antes da defesa, ele tenta a primeira proposta conciliatória. Lembra na prática? Você mal entrou, mal sentou, tem acordo, tem acordo, tem acordo. Mais ou menos isso, né? Então, a primeira tentativa é quando for aberta a audiência e antes da defesa. Mas não conseguiu nada, seguiu, tocou a audiência, o juiz renova a proposta conciliatória após as razões finais e antes da sentença. Você está falando de quê, Renzete? Do procedimento regra, do procedimento ordinário. Duas tentativas. Primeira, aberta a audiência e antes da defesa. Segunda, após as razões finais e antes da sentença. No procedimento sumário, isso não existe em momentos. Por quê? É muito lógico. Porque se a audiência é uma, se a audiência é única, o juiz abre a audiência e tenta conciliar as partes, vai esclarecer as vantagens da conciliação, vai usar todo o seu poder de persuasão que ele tem para tentar conciliar as partes. Uma vez que ele não conseguiu, naquele instante, conciliar as partes, ele pode renovar a proposta conciliatória? Claro que pode, em qualquer fase da audiência. Então, tem momentos no sumarismo. Ele abre e tenta. Não conseguiu ali, ele pode renovar a proposta conciliatória em qualquer fase da audiência. Tá bom? Lembrando, se a audiência é uma, se a audiência é única, de plano, de imediato, vão ser decididos todos os incidentes, exceções, que possam interferir o prosseguimento da audiência. Só cuidado em relação à exceção de incompetência territorial, que nós tivemos alteração no artigo 800 da CLT, e agora é antes da audiência, no prazo de cinco dias, e antes da audiência. Isso aqui é uma outra dica, senão a gente também não fecha aqui o sumarismo, tá? Só pra gente lembrar desse detalhe. Em relação às provas, todas as provas vão ser apreciadas na audiência. Claro, claro, que é audiência, audiência e instrução. Ainda que não requeridas, vão ser apreciadas lá. Você levou tudo. Em relação à prova documental, professor, como é que funciona? Todo documento que for apresentado na audiência, a outra parte vai usar o contraditório de imediato. ela tem que se manifestar de imediato. Mas pensa, mas imagina que a parte juntou um calhamaço de documentos. Há muito documento onde não me permite ter um tempo hábil pra analisar aquilo tudo. E aí, eu tenho que analisar? Via de regra, sim, você tem que analisar porque você está no procedimento sumaríssimo e tudo acontece numa única audiência. Só que o juiz pode, e aqui o legislador é muito claro, deixou a critério do juiz, deixou um poder discricionário ao juiz permitir um prazo pra que você se manifeste em relação a esses documentos. Já que tem um excesso de laudas de documentos que você tem um prazo pra se manifestar. E aí, sim, aqui eu estaria fracionando a audiência no procedimento sumaríssimo. Agora, se o juiz insistir, procedimento sumaríssimo, tem que falar agora, aí não tem jeito. Em relação à prova testemunhal, assunto muito fácil, muito bobo, muito bobinho, mas até hoje cai nas provas. eles estão ainda mais na primeira fase, fique esperto em relação a isso. Quando você fala em prova testemunhal, já separa, já revisa comigo. Se for no procedimento ordinário, procedimento regra, para as causas que ultrapassam, que excedem a 40 salários mínimos, poderão ser ouvidos até 3 testemunhas para cada parte. Repete, repito, no procedimento ordinário, até 3 testemunhas para cada parte. Aqui, no procedimento sumaríssimo, para as causas de até 40 salários mínimos, até 2 testemunhas para cada parte. Então, procedimento ordinário, até 3 testemunhas, no sumaríssimo, até 2 testemunhas, e só por desencargo aqui, no inquérito para a operação de falta grave, até 6 testemunhas para cada parte. Mas cuidado com o detalhe aqui. Se você estiver no procedimento regra, no procedimento ordinário, você leva as suas testemunhas independentemente de intimação. Nós não temos rol de testemunhas aqui no processo de trabalho. Eu levo as minhas testemunhas independentemente de intimação. Imagina que abriu audiência lá no procedimento ordinário e eu falo, excelência, minha testemunha não veio, eu estou no procedimento regra, no ordinário. O que o juiz faz? Acredita em mim e manda intimar minha testemunha. E aí remarcou a audiência, é claro. E aí agora sim, testemunha intimada que não comparece, vai comparecer porque vai ser determinada a condução coercitiva. O que muda no sumaríssimo? Porque no sumaríssimo, que também não tem rol de testemunhas, eu levo a testemunha independentemente de intimação, eu chego e falo, excelência, minha testemunha não veio. E agora? O juiz vai intimar de forma automática minha testemunha no sumaríssimo? Não vai não. Ele vai exigir o convite. Prova que você convidou a testemunha. Prova como, excelência? Um e-mail, um WhatsApp, através de uma prova testemunhal. Quem você chamou? O João e a Maria. Quem está aí fora? A Maria. Chama lá a Maria. Dona Maria, você viu quando o reclamante convidou o João? Vim, foi do meu lado. Provou o convite. Se você prova o convite, a testemunha é intimada. Aí tudo é igualzinho. Agora, se não provou o convite, a testemunha não vai ser intimada e a audiência segue, já que ela é única aqui no procedimento sumaríssimo. sumaríssimo, tá? Então, fica ligado aqui que no procedimento sumaríssimo tem que ter essa prova do convite. Cabe prova pericial no procedimento sumaríssimo? Claro que cabe. A prova pericial cabe quando a prova do fato exigir, e aí sempre, né? Ou por uma imposição legal, a exemplo, da insalubridade, da periculosidade. Então, é totalmente possível, é totalmente viável. Se por um acaso, a audiência for interrompida, você viu aqui as situações, né? Excesso de documentos, provado o convite da testemunha, ou o próprio pericial, aí a solução do procedimento sumaríssimo, segundo o legislador, vai passar por prazo de 30 dias. Em relação à sentença, é célere, é rápida, audiência única, audiência única, a sentença no sumaríssimo, ela vai indicar apenas os elementos de convicção do juízo, com o resumo dos fatos, ocorridos lá, sendo dispensado o relatório, todo aquele relatório, contando o histórico do processo, isso é dispensado, se você estiver no procedimento sumaríssimo, tá bom? A parte do recurso ordinário no sumaríssimo, eu sempre deixo para as dicas de recursos, aqui no processo de trabalho. Ufa! Fizemos um batidão aqui no sumaríssimo, se aparecer, você vai acertar tranquilamente. Quer bater esse estudo comigo? De forma mais calma, tranquila, e outros? Melhor! Quer estudar direito processual do trabalho comigo do zero? Zereta! Zerim, 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 tudinho, 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 quer? Com material em PDF para você? Tira dúvidas direto comigo? Canal no Telegram só nosso? Quer? Quer? Atualizações garantidas até dezembro de 2021? Então vem para o nosso começando do zero, 2021, que está em pré-venda. Pré-venda significa que está com 80% de desconto, mas corre que é só nesse mês de novembro, você não perde por esperar. Começando do zero em 2021, curso inédito, vou gravar, não tem aproveitamento de vídeos, tá? Aonde, Renzete? No meu site, aprenda.com.br, opa, bota lá, aprenda.com.br, barra, Rogério Renzete, aprenda.com.br, barra, Rogério Renzete, onde você é meu convidado de honra. Gostou da dica? Dá um like, se inscreve aqui, comenta, vamos juntos, até o final, eu vou te entregar essa carteira. Bons estudos, sempre avante, e nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho